Sejam bem-vindos ao Caberno Morcego, meu nome é Fábio e hoje vamos continuar com os reviews de Death Metal Noite de Trevas Death Metal, estamos na edição número 3 aqui com a transformação do Batman que ri E temos também além da capa oficial, a capa da banda, que essa aqui é da banda Lacuna Quile Que tem aqueles extras de 4 páginas, como a entrevista com a banda, explicando um pouquinho sobre ela e etc É uma edição realmente para colecionadores, para galera que curte as bandas de Death Metal ou de metal Ou outro gênero aí que alguém vai me corrigir nos comentários, sempre tem uma galerinha que me corrige aí E é interessante esta capa aqui, meus amigos, vale um comentário porque eu sei que está dando um reflexo aí Mas você vê que o símbolo aqui que está aparecendo é o do Batman, o símbolo do Morcego Na capa original, que é Death Metal número 4, que é a publicação que está aqui Nós temos outra capa, na verdade, que é com o símbolo do Smile, tal qual o Watchmen Que na verdade está com, não um sorriso, mas está com a boquinha triste E essa mudança é porque nós temos aquele problema de direitos autorais do Smile fora do território norte-americano Território dos Estados Unidos Então isso aconteceu até com aquela capa do quadrinho Bottom Que era um crossover do Batman com o Flash que falava sobre o Bottom lá do Smile aparecendo no universo DC E essa história era uma espécie de prelúdio também para o relógio do juízo final Então lá a gente já teve esse problema que o símbolo do Smile teve que ser substituído pelo símbolo do Batman ou do Flash E aqui acontece a mesma coisa, né? Então isso não é um problema da Panini, tá? Eu sei que alguém vai reclamar Ah, pô Panini! É na verdade uma questão de direitos autorais, não tem o que fazer, meus amigos Então fica só a informação Noite de Travas Death Metal conta com os solteiros de Scott Snyder, Jamestown IV e Peter G. Tomasi Com os desenhos de Greg Capullo, Riley Rosman e Juden Gideon Publicando as edições originais Dark Knight Death Metal Multiverse End Dark Knight Death Metal nº 4, Dark Knight Death Metal Robin King Bem como Dark Knight Death Metal Rise of the New God e Dark Knight Death Metal Guidebook Na trama, Perpétua, em busca por poder e domínio, governa de forma absoluta e total Usando seus filhos como seus arautos e destruidores Mas um grupo de heróis decide fazer uma resistência final em uma batalha que eles estão destinados a perder Enquanto isso, Mulher Maravilha, Batman e Superman estão presos em um mundo de pesadelos Eles precisarão enfrentar seus inimigos mais cruéis mais uma vez se quiserem cumprir sua missão E trazer de volta um poder capaz de deter o Cavaleiro das Trevas Entre tantos conflitos, Perpétua terá que fazer sua escolha e ver que a batalha contra o Batman Que poderá culminar na destruição do último dos planetas, o seu próprio Já deixa o seu curtidinho para ajudar esse vídeo a subir nesse YouTube de meu Deus Bem como se você é novo ou novo, aproveita e se inscreve porque todo dia tem vídeo aqui no canal E aqui é o melhor lugar para você ficar muito bem informado sobre o universo do morcego Também dá uma olhadinha no comentário fixado, o primeiro aqui embaixo Porque tem muitos quadrinhos com desconto e quadrinhos com desconto que podem caber no seu bolso Então é sempre bom dar uma olhadinha porque eu estou sempre atualizando esta listagem E se você for fazer suas compras na Amazon, loja da Panini, Magazine Luiza, Comics, Shopping ou qualquer outra loja na internet Use um dos links que estão aparecendo na sua tela que dessa maneira você me ajuda a manter esse projeto de Batman ativo Muito obrigado É nessa edição meus amigos que eu vou apontar que tem algumas coisas que eu não curto envolvendo Deathmatch Até então conforme a gente foi vendo aqui os meus reviews, as minhas resenhas Eu tenho curtido da saga dentro do espírito que ela quer trazer para a gente Que é uma brincadeira, uma galhoffa, etc Não no sentido pejorativo É realmente para ser algo bem espalhafatoso É para brincar realmente com esses personagens do universo DC E com todas as crises Tudo que aconteceu é de cósmico dentro do universo DC E a partir disso você compra e ingressa a brincadeira toda E manda bala e vai se divertindo com o texto do Scott Snyder Só que o meu problema especificamente envolvendo Deathmatch É um personagem, o Rey Robin Que eu já estava reclamando nas edições anteriores Porque o Scott Snyder quando ele escreve o personagem Ele pesa a mão naquilo que eu não gostei em metal Que é a verborragia Enchei de um monte de frases que às vezes não está ali realmente para agregar alguma coisa no diálogo Para deixar interessante Mas sim simplesmente para causar E isso realmente eu não gosto É bem chato em alguns momentos quando você está acompanhando os diálogos Que envolvem os personagens, os protagonistas Com esse antagonista, com esse vilão A própria persona do Rey Robin é algo que é para você ficar talvez ali com medo, com receio Ou ver ele ser uma coisa um tanto quanto gore É um personagem que pode ser definido pelos excessos Ele realmente é muito gratuito em toda a sua violência Ele tem tudo que é possível para confrontar todos os personagens do universo DC O preparo do Batman que a gente vê com o Batman Com o tal do Batman que ri É muito pior com a figura do Rey Robin Ele está ali realmente para causar Só que eu não acho que isso constrói bem um personagem É legal você ver por exemplo o tal do preparo com o Batman E uma história que constrói bem isso Tipo o Cavaleiro das Trevas Enfrentando lá o Batman versus o Superman Não o filme, o Cavaleiro das Trevas mesmo O quadrinho especificamente Isso é bacana Só que o Rey Robin realmente aqui Ele tem uma coisa que você meio que se enche o saco Eu não gosto desse personagem Eu tenho um problema com essa galera que gosta de criar esses personagens Que simplesmente tem que impactar de uma maneira extrema qualquer que seja Isso acaba sendo um tanto quanto cansativo O começo do quadrinho é até interessante quando a gente vê então ali parte da Liga da Justiça Ou parte dos Lanternas Verdes reunindo personagens do multiverso E tentando salvar algumas terras Tentando destruir algumas torres lá da Perpétua E isso dá margem para a aparição do personagem Coruja lá da Terra 3 Que de certa maneira é digamos assim o primeiro Batman do mal O Batman da Terra 3 E é interessante dentro do texto do James Time The Forte ser estabelecido isso O Coruja realmente ter esse problema Em relação ao por exemplo o Batman que ri Como é que esse cara, esse Batman que ri que vem do multiverso das trevas Quer se colocar como a antítese do homem morcego Eu sou o Batman do mal, não esse cara E é uma proposta bacana como isso vai sendo construído aqui E o que envolve também todas as formas Que a Terra 3 foi existindo e deixando de existir Então o começo aqui dessa edição Ela é muito bacana nesse sentido Mesmo quando a gente entra no momento onde A Mulher Maravilha, o Batman, o Superman Estão tentando pegar ali a energia das crises E você vê toda uma conversa dela Da Mulher Maravilha com o Superboy Prime A narrativa foi me conquistando Tanto o texto, o roteiro, quanto o desenho Só quando apareceu o Rei Robin ali na parte do Snyder Que tinha essa verborragia que me enchia um pouco o saco Aí quando a gente entra no momento aqui Que conta toda a origem do Rei Robin Mais um pouco da origem dele Fala como ele conheceu o Batman aqui Aí eu acho que a edição dá uma decaída Porque realmente esse personagem Eu não consegui ser comprado por ele Ele não me conquista Pra mim não é um personagem carismático Ou um antagonista carismático A sorte que a história do Rei Robin Não é escrita pelo Scott Snyder Sim pelo Peter G. Tomasi Então ele não pesa tanto na verborragia aqui Do nosso protagonista Ou antagonista Seja lá qual que for aí A definição dele Pra história específica do personagem Aí você até releva um pouquinho aqui Tudo que vai sendo construído com ele Mas o excesso desse personagem Realmente não dá Eu não consigo adentrar o quadril Não consigo ser conquistado por ele Eu realmente acabo ficando Bem alheio a tudo que tá acontecendo E vou só vendo ali as figurinhas Lendo o texto e falando Tá bom, personagem e Rei Robin Já entendi o seu propósito Bora lá então passar pra próxima história E é interessante que esse Rei Robin Ele acaba meio que substituindo A figura do Batman que hee O Batman que hee virou outro personagem Aqui no Death Metal Virou o cavaleiro mais denso Então ele tem outra participação Outro aspecto de vivência Dentro da história E o Rei Robin Vem então com todo o excesso Que o Batman que hee tinha Lá no Metal E histórias posteriores Pra ser esse personagem Mais chatinho aí Que a gente tem que aturar Tentando trazer Toda a sua parte malévola Ou parte malévola do Batman Aqui dentro da trama toda Desta saga Então o que eu posso dizer pra vocês Meus amigos Ainda é uma história Que eu tô curtindo de ler Porque você explorar o multiverso Com vários personagens E brincar com tudo isso Tem sido algo bem legal Mas o problema é Quando você pesa mão em personagens Que você não precisa fazer isso Não precisa criar tanto excesso ali Porque isso acaba Destuando bastante Da proposta do quadrinho Porque dessa maneira Você acaba saindo um pouco Da galhofa E tentando fazer uma coisa Muito séria E você não quer brincar Com o sério aqui Você não quer brincar Com algo que seja Extremamente pesado E sim você quer fazer Algo de certa maneira leve Com esses personagens Mas dito isso Eu destaco que eu não Desgostei dessa edição Eu gostei O Death Metal Tem sido algo interessante Se ler Eu fico empolgado Quando chega uma edição nova Aqui pra fazer a leitura Então ainda assim Eu tenho acompanhado Com vontade Aqui esse trabalho Pra ver todos os passos Que vão levar A um novo multiverso Da DC Você já leu a terceira edição Gostou? Tem problemas com o Rehobby? Não tem Isso é coisa só da minha cabeça Traga o seu comentário Aqui embaixo Quero saber tudo de você Me compre Deixa o morceguinho Pra simbolizar Que você ficou Até o final do vídeo Muito obrigado Curta, compartilha E se inscreva no canal Se você é novo ou nova Marque o sininho Pra ser notificado Nos vídeos É só ficando por aqui Como sempre no final do vídeo Nós temos os membros do canal A galerinha que mantém Este canalzinho aqui de pé Agradeço demais A colaboração de vocês Bem como de você Que faz suas compras Através dos links Da Panini Amazon Magazine Luiza Submarino E assim por diante Meu muito obrigado Como sempre E se você está chegando agora E quiser ajudar o canal Os links estarão na descrição Aproveita que você está aí Meu amiguinho Dá uma olhadinha no vídeo Que está aparecendo agora É um vídeo que vale o seu clique Agradeço a sua companhia Até a próxima E fui E aí